Bom dia pessoal, final de semana chegando, todo mundo fica feliz esperando o finalzinho de semana pra ter aquela reunião familiar gostosa, pra ter aquela reunião que todo mundo tá ali, um de vocês vai estar preparando a comida, então espero que quem vai preparar a comida é o que vai me assistir hoje, que esse prato aqui tá pronto pra você fazer amanhã. Beleza? O que o Delapa vai preparar pra vocês? Gente, eu fui no Mr. Junior e consegui uns medalhões, medalhões de contrafilé, parecidos com o bife Antio. Tá, eu pedi pra ele fazer um corte mais da ponta do contrafilé, eu vou te dar umas dicas que você pode utilizar outras carnes que você queira, tá? Vamos tocar no programa. E vou fazer também uma farofa de coraçãozinho de frango. Você vai gostar, tenho certeza. Tá, então o programa começou, você fique preparado aí que no último bloco nós temos as dicas da carne do Mr. Junior pra você. Então aproveita, aproveita e vai. Nós vamos mostrar aqui pra vocês todo tipo de carne gostosa que o Mr. Junior tem, gente. É muito bom. Bom, vamos anotar os ingredientes da nossa receita? Para a nossa farofa de coraçãozinho de frango, nós vamos usar meio quilo de coraçãozinho, 150 gramas de bacon, uma cebola picada, 100 gramas de queijo coalho em cubos, duas xícaras de farinha de mandioca e uma colher de manteiga. Para a nossa carne, você vai precisar dois bifes de contrafilé com dois dedos, sal, tomilho, uma colher de manteiga e uma pimenta dedo de moussa. Anotou? Que bom que você anotou, gente, quando chega sexta-feira. Não dá uma vontade em vocês de cozinhar, de fazer comida gostosa? Pode caprichar nessa farofa aqui de coraçãozinho que você vai gostar, tenho certeza. Bom, primeiro você vai tirar, eu já deixei limpo, tem um nervinho aqui atrás, todos vêm assim. Eu tiro, eu gosto de tirar esse nervinho de trás do coração. Estou colocando aqui no bolo, vou temperar, a panela já está aquecendo, né? Primeiro passo é temperar o coraçãozinho. Colocar um pouco de sal, limão, se não quiser colocar o limão, quer colocar a laranja, fica gostoso, a laranja além de dar uma coloração, ela dá um sabor diferenciado, dá uma boa mexida, um pouquinho de azeite de oliva. Você vai entender o porquê, eu já vou explicar lá pra você. E vamos colocar aqui. E vamos pra panela. Opa, gente, a produção sempre adianta as coisas pra mim, pegou esse pincel, untou a panela aqui direitinho com azeite de oliva, só te mostrei pra não ficar em vão, tá bom? E aqui, a gente já coloca o nosso coraçãozinho. Delícia de coração, gente. Vou deixar no fogo médio, arruma o coração aqui. Não é pra ficar mexendo no coração, viu? Minha amiga dona de casa, meu pai de família que vai fazer aquela comida gostosa aí pro pessoal no sábado ou no domingo. Pega essas dicas aqui, deixa quietinho, foguinho médio ou fogo baixo, deixa o coração cozinhar, fritar. Vem pra cá. Vamos cortar o nosso bacon. Eu preferi um bacon em tiras. Olha só, vou dar o corte nele aqui. Pega o bacon em tiras. Quer colocar o bacon em cubos, pegar a mantinha de bacon e cortar, excelente, sem problema. O negócio é você usar o bacon. Panela acesa, já colocamos o bacon aqui. Não tem necessidade de você colocar óleo, nada de momento, que esse bacon já vai soltar um pouquinho de óleo, tá? Quer colocar um pouquinho mais de bacon? Fique à vontade, faça o seu gosto. Vou deixar meio aqui do ladinho, tranquilo. Colher de pau. Dá uma mexidinha aqui. Gente, eu adoro farofa. E quando se trata de farofa bem feita, eu gosto muito mais. Bom, tô abrindo o bacon aqui ó, dá uma olhada. E colocamos a cebola aqui no meio. Aqui você vai deixando a panela trabalhar, que ela já vai juntar o que eu preciso aqui. Lembrando que bacon tem sal, hein? Tá? Olha só. Nosso coraçãozinho. Bonito, né gente? Coisa linda! Flambei sem querer. Olha, criança, não tente fazer isso. Você é adolescente. Você já tem um adulto na cozinha? Pra você estar trabalhando, pra você estar fazendo. Você que já tem os seus 13, 14 anos, quer cozinhar? Ótimo! Vai aprendendo, vai dando dicas. Que fica bom, hein? Aqui tá quase no jeito. Que maravilha, gente! Delícia, hein? Bom, aqui eu vou deixar acontecer. Queijo coalho vai muito bem numa farofinha deliciosa, olha. Já vai aqui pra dentro. Isso aqui fica bom, gente. Vocês não têm noção. Se você tem uma frigideira daquelas que vai na churrasqueira e tá fazendo um churrasco, você pode pegar esse coraçãozinho, colocar aquela frigideira ali. Ixi, aqui tá bom. Fritinho, bem frito. Tá? Você pode pegar a panela, aquelas que vai em churrasqueira, que não é o cabo de plástico. Tá? E você pode colocar ali, deixar fritar na própria churrasqueira. E aí vem aquele cheiro do churrasco. Sempre dá uma defumadinha boa pra gente comer delicioso. Vamos lá. Ok. Queijo coalho precisa fritar um pouquinho. Deixa eu dar uma mexida aqui. Que beleza, gente. Enquanto tá fritando meu queijo coalho, tô indo pros comerciais. Tô de volta já. Não sai daí, não. Tô usando farinha de mandioca. Você pode misturar as farinhas. Mandioca e milho, ela fica com a coloração diferente. E o sabor também é maravilhoso. Que beleza, hein, gente. Manteiga. Não estranha, gente. Farofa tem que tá bem molhadinha, bem gostosa. E a manteiga, além de dar um brilho, ela deixa sabores e mantém a farofa umedecida. Que farofa pra você fazer no final de semana, hein. Olha, gente. É meu estilo, eu gosto. Se você não gosta, não quer colocar, quer colocar menos manteiga, não quer colocar, não coloca, não tem problema. É, é, parabeniza o teu paladar. Dá felicidade pra ele, do jeito que você gosta. Tá bom? Vamos lá? Olha que delícia, gente. Quer colocar uma bananinha da terra? Eu tô dando minhas ideias aqui, né? É muito bom. Vou colocar o coraçãozinho. Olha que beleza, gente. Fogo bem baixo, tá? Vamos mexendo. Eu acredito que aqui não precise sal, porque o bacon tá temperado e nós temperamos o nosso coraçãozinho. E aqui o queijo coalho que você tá vendo, também é salgado. Então não vamos colocar sal, não. Vamos concluir a medida de farinha. Que farofa bonita, hein, gente. Vamos colocar a nossa couve. Tô no fogo bem baixo, tá, gente? Ó a couvezinha aqui. Dá aquela misturada. Farofa pronta, beleza. Do jeito que eu queria. A couve não precisa ser muito passada. Ela tem que ficar o dente aqui dentro da sua panela, tá? Põe ela por último. Deixa a farofinha no jeito que a gente já vai. Bom, aqui eu tenho o fogo aceso. Panela já aquecida. Vamos tirar isso aqui. E tirar essa panela que eu começo já. A outra receita aqui, gente. Deixa aqui. Vem pra cá. Quero que você olhe. Olha que carne que eu peguei lá no Mr. Júnior. Olha só. Contra filé. Olha a grossura. Dois dedos. Pronto pra ir pra chapa. Pedir pra tirar aquela excesso de gordura. Que eu quero uma carne mais magra hoje, tá? E você pode pedir pra ele fazer o corte na ponta do contra. Que tem menos gordura. E vamos pra nossa panela que já tá aquecida. Vou tirar essa pimentinha que a produção colocou aqui. Vou deixar minha carne. Bom, procedimento aqui. Como nós vamos colocar na chapa. Eu não vou derramar óleo. Nós não vamos fritar. Nós vamos colocar na chapa pra ficar um grelhado. Olha só que beleza, gente. Que carne linda. Vamos virar a carne. Que o contra filé, ele tem que ser ao ponto. No máximo. Ele não pode ser muito bem passado. Senão ele perde o suco. Voltamos com o tomilho. E agora a manteiga derrete. E aqui, gente. Pra completar esse sabor. Vou colocar uma pimentinha dedo de moço. Duas tirinhas. Tá pronto. Fogo baixo. Tô desligando. Tem que tá suculeto por dentro. Olha que beleza que ficou. Esses nossos bife de chorizo. Tá pronto, gente. Olha só que lindo. Viu que mais? Já desliguei. Vou vir pra cá. Vou colocar primeiramente a farofa no meu pratinho. Com a couve, tudo que eu tenho direito. Olha só. Quer colocar o pimentão vermelho cortado? Na hora de fazer, pra dar cor, quer colocar uma cenoura, pode colocar. Eu quero que você veja. Eu até vou virar o prato. Olha só. Que eu quero que você acompanhe. Lindo. Não esqueci do sal. Tô colocando um sal de parrilha, sutilmente por cima. Aqui tem a manteiga fazendo o trabalho. Quer comer com arroz branco, com uma mandioquinha? Fique à vontade. Olha que prato que ficou lindo e delicado, gente. Ai, gente. Viu só que prato que ficou bonito? Né? É bem delicado, você pode servir os pratos montados pra sua família. Vai fazendo e vai montando os pratos e mandando. O pessoal sentadinho na mesa. Ou levar no grillzinho que você tem aí em casa. Fica bom também. Leva à mesa, se forem poucas pessoas. Churrasqueira também dá pra fazer essa carne. Sal sempre por útil. Tá bom? E aqui, olha só. Vou fazer esse sacrifício dessa maciez. Quero te mostrar que a carne, ela tá ao ponto, essa minha carne. Eu poderia ter deixado ela mais mal passada. Tá? Que a maciez perdura. Tá bom? Vamos? Hum! Como que a carne fica saborosa. Fica com o suco da carne. Se você colocar o sal por último, não desidrata. Vamos provar. Claro, não sou bobo nada. Vou pegar um queijinho com alho. E um pouco da farofa. Hum! Põe uma música aí. Gente, tá divino. A música, pelo que eu fiz a regência, você deve saber qual é. Não é verdade? Gente, obrigado. Tem mais receita pra você hoje? Claro. No intervalo, vou comer um pouquinho mais. Tá muito gostoso. Não sai daí. Tem dicas de carne pra você do Mr. Júnior ainda hoje. Tá bom? Já tô de volta. Já, já. Tchau. 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 Tchau.